Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como ser um cara decidido. Galera, eu ando conversando com muita gente aqui pela internet, pelo Instagram, ao vivo também, e aí eu comecei a perceber que às vezes algumas pessoas não conseguem alcançar um objetivo de vida, na verdade, porque elas nem têm um objetivo de vida. E algumas têm esse objetivo, mas elas não conseguem definir as metas por serem indecisas, sabe? Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta? É basicamente isso. Existem épocas na vida, existem momentos na vida que às vezes a gente passa por isso, sabe? A gente fica meio indeciso, não sabe muito o que fazer, tá meio perdido. Isso é super normal a gente passar por alguns períodos assim. Mas quando a pessoa de fato é assim, ou tem gente que é assim desde a infância e vai à adolescência, à juventude, fase adulta e ela continua sendo uma pessoa indecisa. E você acreditar que isso faz parte da sua personalidade é você aceitar uma característica que vai te puxar pra trás e que vai te impedir de avançar. Porque a curto prazo isso parece, às vezes é até engraçado, né? Uma pessoa meio indecisa e tal, mas a longo prazo isso pode te causar vários problemas. De repente você pode não conseguir ter um relacionamento legal, não ter amigos porque você é uma pessoa indecisa, você pode ter problemas de conseguir definir qual faculdade você vai fazer, onde você vai trabalhar. A questão aqui não é tomar atitude, mas é fazer uma escolha e seguir essa escolha até o final, sabe? Não ficar mudando ali no meio. E aí isso pode ser um problema se você tá num trabalho, você não vai conseguir sobressair. De repente até mesmo ter um relacionamento, você não vai conseguir uma namorada porque você tá sempre ali indeciso. E tô pra te dizer que as mulheres não curtem muito caras que são indecisos. Então, se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, me diz aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês preferem um cara decidido ou aquele cara que é mais, sabe, perdidão? Me diz aqui, eu posso tá errado, mas pelo menos as mulheres que eu conheço, as que estão à minha volta, elas não costumam curtir muito os caras que são indecisos. Então, no vídeo de hoje eu vou te dar três dicas pra você conseguir ser um cara mais decidido e você pegar aquela escolha que tu fez e você ir até o final com elas, beleza? Mas no final do vídeo eu tenho, não uma dica bônus, mas eu tenho uma observação muito importante pra fazer que, cara, ela sim vai fazer toda a diferença aí na sua vida e na questão desses três passos, beleza? Primeiro passo é aprender a definir as metas. Às vezes algumas pessoas não conseguem cumprir as metas, porque na verdade ela não soube definir as metas. E às vezes não é nem por conta de ser indeciso, mas sim por conta de não saber definir as metas. Na verdade, algumas pessoas, né, acaba sendo sim. Por, né, mudar de opinião no meio do caminho, tipo, queria muito isso, ou na verdade não queria tanto, mas aí colocou como meta, aí no meio do caminho mudou de ideia, aí vai mudando de opinião, e aí, enfim, não consegue cumprir as metas. E aí, galera, é o seguinte, foi o que eu falei. Fica ligado, porque no final eu vou explicar, vou dar uma observação em relação a esses três passos. Então, não tô dizendo isso pela questão de mudar de opinião, fica um asterisco aí que eu vou voltar nessa história, beleza? Então, vamos lá. E aí, como que define uma meta pra você cumprir essa meta? A questão é, meta tem que ter detalhe. E aí, o que acontece? Às vezes, vamos lá, um exemplo. Ah, quero emagrecer em um ano. Esse ano eu vou emagrecer, sabe? Aquelas metas de início de ano. E aí, quero emagrecer esse ano. E aí, isso tá uma meta muito solta. Você pode, no meio do caminho, simplesmente se perder, esquecer, e acabar o ano, você terminar do mesmo jeito que você começou. Então, meta tem que ser específico. Ah, ok, quero definir? Vamos lá. Mas a minha meta, de fato, é, não pratico exercício nenhum a semana inteira. Então, vou passar a praticar exercício quatro vezes por semana. E aí, isso sim, é uma meta. A sua meta é praticar exercícios quatro vezes por semana. E aí, se você, vamos lá, e aí você tem que definir os dias. Ah, e quais são os dias? Ah, vai ser terça, quarta, quinta e sexta. Então, a minha meta é praticar exercícios físicos terça, quarta, quinta e sexta. Isso é uma meta, de fato, que aí você vai conseguir mensurar e entender pra poder cumprir. E aí, de repente, o que acontece? A semana são sete dias. E aí, se você, um dia, na terça-feira, não conseguir praticar o exercício físico, Você tem mais três dias da semana aí pra você correr atrás e colocar, né, pagar aquele dia ali que você deixou pra trás. Então, assim, a gente define uma meta. Um outro exemplo. Ah, quero ser promovido no trabalho. E aí, isso tá uma meta muito solta. Beleza. Quero ser promovido no trabalho, mas o que eu vou fazer pra isso? Então, uma meta, de fato, é você chegar pro seu chefe, pro seu líder, pro seu gerente, enfim. A pessoa que tem o poder de te promover ou não, entender o que ela espera de você. Quais são os afazeres que ela espera que você realize ali, naquele lugar que você trabalha. O que ela tá esperando de você. E aí, você vai pegar toda essa expectativa que essa pessoa tem acima de você, né, no caso, a pessoa que pode te promover. É você pegar isso tudo e listar. Você faz uma lista de tudo o que ela espera de você e você transforma isso em ações. Cada um vai levar pra sua área, pra sua realidade. E aí, né, pegou lá, entendeu, fez uma lista. E aí, você não vai pegar essa lista e vai jogar na gaveta do seu trabalho. Ou vai deixar no bloco de notas do seu computador, do seu celular. Não. Toda segunda, você estabelece um dia, sei lá, toda segunda-feira, eu vou olhar essa lista. E aí, eu vou ver item por item e ver se eu tô cumprindo aquilo que aquela pessoa que tá acima de mim, que tem o poder de me promover, se eu tô fazendo tudo aquilo que ela espera de mim. Então, de repente, toda segunda-feira, você vai parar, você vai ler aquilo e aí você vai ter a semana inteira pra você ir ali, né, batendo item por item pra você fazer o que essa pessoa espera de você. E, de repente, na sexta-feira, você fazer um balanço geral. Olhar ali a lista e ver o que você conseguiu cumprir e o que você não conseguiu cumprir. E aí, o que você não conseguiu cumprir, você precisa cumprir na semana que vem. Então, isso é uma forma de você estabelecer uma meta que você vai conseguir cumprir. Porque ela não tá uma meta aleatória. Então, essa é a maneira correta de você definir metas pra poder conseguir cumprir. Segundo passo é você criar hábitos e não se forçar a fazer uma determinada coisa. Galera, não adianta a gente estipular uma meta e aí a gente querer se forçar o tempo inteiro a fazer, sabe, aquela luta nossa interna. Não, a gente tem que sentar, pensar, refletir uma forma de transformar aquela atitude não em uma ação forçada, mas em sim transformar em um hábito, beleza? Lembrando que não é fácil se fazer, criar um hábito, né? Ainda mais quando é uma coisa completamente diferente do nosso dia a dia, diferente de como a gente agia, do que a gente faz. Então, não é fácil, não tô dizendo aqui que é fácil você transformar uma atitude em hábito. Mas, vai ficar muito mais fácil pra você alcançar a sua meta quando você transformar ela em hábito, beleza? E não ficar se forçando a fazer. Claro que de início acaba tendo que rolar, você tem que, né, dar uma forçada ali pra coisa acontecer, mas isso é só pra você sair da inércia. Então, você sai da inércia, se força ali, e aí o que acontece? Tem um livro, eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal, que é o Milagre da Manhã. Esse livro tá até aqui, que é esse aqui, o Milagre da Manhã, já falei sobre ele várias vezes aqui no canal. Já falei no Instagram, uma galera já me mandou mensagem dizendo que comprou. Enfim, nesse livro fala que pra você transformar uma atitude em hábito, você tem que fazer ela repetidamente durante 30 dias, beleza? Então, é a melhor forma de você pegar uma meta e você seguir ela, e você não ficar mudando de opinião, é você transformar ela em hábito. Não ficar se forçando a fazer isso de uma maneira... se forçando sempre. Né, foi o que eu falei. De início tem que ter aquela forçação pra você sair da inércia, mas depois você tem que transformar aquilo num hábito na sua vida. Terceiro passo é se cercar de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Galera, esse é um dos passos mais importantes e ele faz toda a diferença. Quando você tem um objetivo e você tá cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo. Sabe, tá todo mundo indo junto. E aí, né, pode vir o imprevisto, pode vir ali o vento, a situação que você não tá esperando, mas quando você tá cercado de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, isso torna mais fácil a sua caminhada ali, né, você chegar onde você quer. Porque, cara, todo mundo tá com o mesmo pensamento. Eu vou trazer aqui pra uma parte mais prática pra você entender o que eu tô falando. O exemplo que eu dei no início, né, o cara que quer emagrecer. Vai ser muito mais fácil se esse cara tiver cercado de pessoas que gostam de praticar atividade física. E aí, de repente, ele ainda não gosta, mas ele se cercar dessas pessoas, ele vai começar a entender o porquê que aquelas pessoas gostam daquilo, a linguagem que aquelas pessoas usam, porque a gente sabe, né? Tem a galera, sei lá, da academia, tem um linguajar. A galera do crossfit tem um outro linguajar. A galera da corrida tem outro. Então, assim, cada um meio que tem o seu dialeto ali. E quando você tá no meio daquelas pessoas, você acaba entendendo o porquê que elas gostam, acaba, sabe, percebendo o que é prazeroso naquela atividade física pra aquelas pessoas. E, de repente, é uma coisa que você ainda não prestou atenção. Então, você tá junto com essas pessoas, isso vai te ajudar, vai te motivar. E aí, até mesmo a questão da alimentação. Você tá perto de pessoas, você tá querendo emagrecer, e aí você tá perto de pessoas que se alimentam de uma maneira mais saudável, não jacam tanto, de repente não bebem tanto. E aí você vai tá no meio dessas pessoas, e aí vai ficar mais fácil de você, de repente, não comer aquela pizza. Porque essa galera aqui não é de comer pizza, não é de meter o pé no hambúrguer, não é de beber bebida alcoólica ou refrigerante. Enfim, vai ficar muito mais fácil. Então, outra questão é, ah, quer ser promovido, que eu falei do início também, né? Quer ser promovido no trabalho. Não adianta você se cercar no trabalho das pessoas que resmungam, das pessoas que reclamam do chefe, reclamam do patrão, reclamam do trabalho, reclamam do salário. Galera, isso não vai te alavancar. Muito pelo contrário, quando você vê, você também vai tá falando mal do seu chefe, do seu gerente, vai falar mal do seu trabalho, vai falar mal do seu salário. Então, a questão é você se cercar de pessoas que tenham o mesmo objetivo. De repente, dentro do seu trabalho, você não consegue encontrar essas pessoas? Cara, de repente, fora do trabalho, você consegue. Pessoas que trabalham em outras empresas, mas que também têm o objetivo de crescer. E aí, a ideia é você se juntar com essa galera que tem a mesma mentalidade. Isso serve pra tudo. De repente, você quer passar numa prova, então, se cerca de pessoas que estão estudando ou pra aquela prova, ou pra um outro tipo de prova. Se for pra mesma prova, melhor ainda, que você pode sentar, estudar junto, enfim. É você se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque isso vai te ajudar a se manter decidido, sabe? Ali, na sua meta, cumprindo. Porque senão, você pode ficar no meio do caminho ali, meio perdido. Se você tá cercado de pessoas que têm um objetivo completamente diferente do seu. E aí, enfim, isso pode te ajudar a, sabe? A bambear ali e você querer mudar de ideia. Chegou a hora de eu fazer aquela observação que eu falei que ia fechar as três dicas aí com chave de ouro. É o seguinte. Antes de eu fazer essa observação, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo aí pra me dar uma moral pro YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante e ele vai mandar pra mais gente, beleza? Então, me ajuda aí curtindo o vídeo. E me diz aqui embaixo qual desses três passos você já faz ou qual desses três passos você vai colocar em prática aí na sua vida e você acha que vai... Você acha, não. Você tem certeza que vai fazer toda a diferença. Me diz aqui nos comentários. É o seguinte, ser decidido é diferente de ser cabeça dura. Galera, são coisas diferentes. Você ser um cara decidido não quer dizer que você tem que ser cabeça dura e não mudar de opinião. Claro que não. Se você viu que o caminho que você tá trilhando, de repente você pode dar uma melhorada, você pode virar pro lado, você deve voltar, enfim, tomar um outro rumo, isso não quer dizer que você não pode fazer isso porque você é um cara decidido e aí você não pode mudar de opinião. Não. Não é isso que eu quis dizer aqui nesse vídeo e não é isso que tem que ser. Mudar de opinião não tem problema nenhum nisso. A questão é, antes de você definir as suas metas, sabe, lá do primeiro passo, você tem que sentar com calma, pensar em tudo que você quer, estudar com calma, sabe? Não é sair decidindo assim de uma hora pra outra ou decidir, tipo, começou a decidir em um dia, em uma hora, decidir é isso que eu quero pro resto da minha vida. Não. Você tem que sentar, você tem que pensar, você tem que olhar os prós, os contras, pra aí você definir a sua meta. E aí vai ficar muito mais fácil de, no meio do caminho, você, de repente, ter que mudar de opinião porque você planejou bem, você pensou, mas se ainda assim, no meio do caminho, você viu que é necessário fazer alguns ajustes, você não vai deixar de fazer esses ajustes pra não se passar por um cara indeciso. Não, você vai lá e vai refazer os ajustes. Mas uma coisa é, a nossa vida, ela é definida em várias coisas. Tem a nossa vida profissional, tem a nossa vida sentimental, tem a nossa vida, mesmo de lazer, do que a gente decide fazer, no nosso tempo vago, nos nossos hobbies, enfim. Uma coisa é, você, o tempo inteiro, ficar mudando de opiniões em todas essas áreas. E aí você tem que parar e pensar se, de fato, você não está sabendo definir as suas metas. Mas, se você está mudando de opinião numa questão ou outra, porque você estudou, estudou no sentido de perceber que é melhor você tomar um outro rumo, não tem problema nenhum. A questão é quando, em todas as áreas da sua vida, o tempo inteiro, você está mudando de opinião. Ou, quando, em uma única determinada área, você muda de opinião o tempo inteiro. Então, tem alguma coisa errada ali que você precisa olhar. Sei lá, de repente, é o seu relacionamento. Você está sempre mudando de opinião no meio de relacionamento. E aí você termina aquele relacionamento pelo mesmo motivo, porque você mudou de opinião de alguma coisa. Então, se isso é uma coisa corriqueira na sua vida, de fato, você tem que parar, tem que olhar essa situação de fora e tentar entender o que você está fazendo de errado para você estar mudando de opinião o tempo inteiro ali. E aí já é uma coisa bem única, bem particular, que cada um tem que trazer para a sua realidade para conseguir chegar a essa conclusão. Mas uma coisa é fato. Ser uma pessoa indecisa, isso vai dificultar as coisas para você. Então, quanto antes você reajustar essa questão na sua vida e se tornar uma pessoa mais decidida, vai ser melhor para você, beleza? Então é isso. Me diz aqui o que vocês acham desse estilo de vídeo, se vocês curtem, não curtem. Às vezes eu fico um tempo sem fazer e aí vocês começam a me pedir, vocês me pedem mais esse estilo de vídeo lá no Instagram para eu fazer aqui no canal. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo que eu estou sempre dando uma olhada aqui, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!